Eu também quero, em nome das áreas, na qual trabalha como editor, agradecer ao Partilagem por ter abrigado ao lançamento da entrevista, agradecer à equipe da UER, que participa do Instituto Continuídos também, por ter aceito a proposta de um lançamento conjunto. Acho que é sempre bom, não só a gente ter vários entrevistas, como eu fiz, diferentes, mas também vários campos de detalhes. No caso, também, de tentar ser breve, eu acho que ele é de duas coisas que colocava, uma primeira, em relação ao próprio trabalho da Susana, desse, especificamente, mas é um, que eu vou dizer bastante, talvez, dificulativo, mas eu acho interessante anotar duas coisas. O que eu acho que é o primeiro, por chamar isso, quando a Sheila falou, de um ensaio de artista, é essa possibilidade de uma relação com a obra nascer sob outros parâmetros, que não são de uma obra puramente intelectiva. Quer dizer, como é que você pode falar de um trabalho, trabalhando, não é? Vamos querer anotar esse tipo de diálogo, e, em decorrência disso, aí, acho que é um reconhecimento também, numa hora, assim, extrema, né, dessa grandeza do ego, de você ver como, mesmo diante de situações desesperadoras, a obra dele também, mais uma vez, é capaz de alimentar o trabalho de um outro artista. Eu acho que isso fica patente, mas, muito legal, tem um livro da Susana, que, depois de todo aquele desagrado, da primeira parte do livro, o segundo, uma coisa ali, uma remissão para a mulher, essa homenagem a um hedonismo, né, uma celebração do hedonismo, do Hérgio, uma celebração da cor, que eu acho que aparece na aventura do Susana, né, e, por mim, a respeito disso, é isso, também não está, né, como é que, no cenário contemporâneo, vocês, podem ter situações dessa natureza, uma forma, um objeto performático que alimenta a cultura, e essa cultura é que alimenta a criação de um filho, né, esse tipo de transferência de irradiações, isso aqui é redundante, falar transferência de irradiações, a transferência de energia criativa, né. A segunda parte da minha fala é, eu queria usar, porque é uma coisa mais política, porque eu quero colocar isso de uma maneira conflateria.